O Atlético tá tranquilão essa semana, né? Ganhou bem o primeiro jogo das quartas de final, foi elogiado pelo treinador adversário que falou que o Atlético tem o melhor futebol do Brasil, é um ataque que vem produzindo bastante, é um time que caminha a bons passos, assim, pra cumprir bem o objetivo do Campeonato Paranaense, né? Eu nem tô falando em questão de título, mas tô falando em questão de desenvolvimento de equipe como um todo, mas eu lembro de uma coletiva do Paulo Turra, coletiva não, uma entrevista pro Furacão Live, que ele disse que o primeiro objetivo do Atlético na temporada era ganhar o Campeonato Paranaense. Não tô falando que o Atlético já ganhou muito, pelo contrário, eu acho que vão ser cinco jogos difíceis, isso se tiver cinco jogos, né? Mas eu sinto um respeito muito grande desde o início da competição do Atlético com o Campeonato Paranaense, e eu acho que isso vem gerando muitos frutos. Eu vou explicar essa história pra vocês, mas antes eu vou pedir o like, antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, antes eu vou pedir pra você deixar um comentário aqui embaixo, porque isso me ajuda demais. Esses são os primeiros avisos. Agora, se você quiser chegar aqui com a câmera do seu celular, apontar pra esse QR Code e deixar cinco reais, eu agradeço. Porque se cada pessoa que assistiu o vídeo deixar cinco reais, paga meu salário. Se você quiser virar aqui membro também, eu agradeço. Se você quiser comprar na Centauro com o nosso código, eu agradeço. Você pode comprar na Centauro, ganhar o desconto, e com esse desconto eu vim aqui ajudar a gente. Olha como é tudo calculado. Ou você pode apostar na KTO, e a partir desse valor que você ganha lá na KTO, você vem aqui ajudar a gente. Então, você ganha de todas as maneiras aqui no canal 3 pontos. E eu vou falar uma parada pra vocês. O Atlético, de todos os clubes do Campeonato Paranense, era o que tinha mais motivos pra cagar pro Campeonato Paranense. O Atlético hoje, ele é um time maior do que o Campeonato Paranense. O Atlético hoje, ele é um time de um tamanho de Libertadores. Hoje o Atlético é um time de um tamanho de elite de Campeonato Brasileiro, de elite de Copa do Brasil. Algo que o Campeonato Paranense viu muito pouco. Sabe? E a maioria das vezes era o Atlético sendo esse time. Seja no começo do século, ou seja no momento atual. E o Campeonato Paranense parece que ele ficou no tempo, né? Apesar de vários projetos esportivos do interior estarem muito bem, terem se desenvolvido. Eu acho que, querendo ou não, é um campeonato que ele cresce. Hoje pra mim, com certeza, tem entre os cinco melhores estaduais do Brasil. Mas o estadual, de maneira geral, ele foi perdendo valor ao longo da história do futebol brasileiro. Então, pro Atlético cagar pro Campeonato Paranense, custaria muito pouco. Só que o Atlético, ele optou um caminho diferente. Só que o Atlético, ele optou um caminho que poderia ter alguns riscos, mas que vem sendo muito recompensador. Um caminho de apostar no Campeonato Paranense. E o Campeonato Paranense não é o objetivo da temporada do Atlético. Se o Atlético ganhar o Campeonato Paranense e tiver um papel de coadjuvante nas próximas competições que ainda estão por vir, o torcedor do Atlético, ele vai ficar puto. Mas o Campeonato Paranense, ele teve um lugar muito especial nesse início de temporada, que é um lugar de preparação, que é um lugar de construção de uma equipe ou de desenvolvimento de uma equipe que já vinha de uma boa base. Uma equipe que precisava ser mais ofensiva, uma equipe que precisava recuperar alguns jogadores, uma equipe que precisava abraçar um novo técnico, uma equipe que precisava entrar no caminho das vitórias desde cedo. E o Atlético conseguiu isso tudo a partir do Campeonato Paranense, de adversários mais acessíveis sim, mas que também exigem que o Atlético seja o maior time do estado. Que o Atlético seja o time mais poderoso do futebol paranaense. Porque o Atlético, ele entra em cada jogo com uma responsabilidade de ganhar. 1x0 é pouco. 1x0 para o Atlético contra um São José é pouco, contra um Operário é pouco, contra um Maringá é pouco. Até mesmo quando o Atlético joga bem, por exemplo, como foi o caso do jogo contra o Cascavel, acho que fica sempre uma sensação. O Atlético precisa ganhar e ganhar bem. Então esse Atlético com essa pressão, sendo desafiado e tudo mais, o sentimento que dá é que, beleza, também não é uma zona de conforto tão grande. E eu sinto que o Atlético é uma equipe que ele precisava passar por esse processo de campeonato paranaense e tudo mais. O cara é um Atlético que precisava passar por esse processo, de certa forma, até desgastante. Sabe? O sentimento que dá, pelo menos pra mim, é esse. O sentimento que dá, pelo menos pra mim, é esse. Porque hoje é um time que ataca melhor. Entre os clubes da Série A tem o melhor ataque, então isso não é à toa. O sentimento que dá é que o Atlético ataca melhor, encontra mais soluções, tem mais facilidade pra chegar ao gol adversário. O sentimento que dá é que o Atlético conseguiu receber muito bem o Paulo Turri. O Paulo Turri, ele já chegou, já tá adaptado. Já vem mostrando suas qualidades. É um treinador que chega e consegue ter paz nesses primeiros meses, já que tá pegando adversários de um nível menor. O trabalho do Paulo Turri vem sendo bom, tanto nesse lado ofensivo como no lado individual, de recuperar os jogadores. A gente vê um Canobio muito bem, a gente vê um Vitor Bueno muito bem, a gente vê um Pablo muito bem. Jogadores que não vinham desempenhando num papel tão importante, jogadores que já tinham papel como o Eric, como o Fernandinho, como o Teranjo, também vem mantendo o nível muito alto. Coletivamente a equipe se encontra, se conecta. Então assim, se o Atlético cagasse pro Campeonato Paranaense, entrasse com descaso no Campeonato Paranaense, a gente não teria nada disso. Isso não é o fim. O Campeonato Paranaense não é o fim pra temporada do Atlético. O Campeonato Paranaense é o caminho. O Campeonato Paranaense faz parte do processo. Aí eu vou te perguntar, você confia no processo? Porque eu confio no processo que vem sendo feito, eu confio no processo que vem sendo desenvolvido. O Atlético, ele precisa do Campeonato Paranaense pra chegar numa Libertadores e poder brigar por uma primeira vaga geral na primeira fase, na fase de grupos, que daria um conforto do Atlético sempre decidir na Arena da Baixada. Sabe? Pro Atlético começar bem o Campeonato Brasileiro e ir lá na frente não lamentar os pontos perdidos. Mas óbvio, não termina no Campeonato Paranaense. A pressão continua pra esse clube continuar entregando, pra esse grupo continuar entregando, pra entrar brabando nas principais competições. repito, não é fim, é meio. Mas é um meio que o Atlético, ele tá sabendo valorizar. E eu acho que nenhuma competição, ela dá nada de mão beijada, independente do contexto. Quantas vezes a gente já viu times favoritos não serem campeões? O próprio Atlético, temporada passada, foi um time que botou, Terence, Abner, Zé Ivaldo, Pablo, e não conseguiu passar do Curitiba. Esse ano, eu acho que o Atlético, ele tá fazendo por onde? Ter todas essas evoluções que a gente vem pontuando, mas é um Atlético que também tá sabendo fazer por onde? Ganhar na competição. O que é importante? Institucionalmente, pro Atlético, é muito legal ser o maior clube do Paraná, o maior vencedor do futebol paranaense. Então, assim, é muito legal ver o respeito do Atlético, com a competição, e que a competição, ela tá devolvendo ao Atlético. É uma troca muito generosa pra ambos os lados. A competição, ela se valoriza com o seu melhor time dando foco na competição, quantas oportunidades o Atlético teve de botar um time em reserva e preferiu botar um time titular. E a competição se valoriza, tem mais olhares pra competição, e o Atlético se desenvolve e fica um time melhor. A troca, pra mim, é super justa.